Começa a funcionar hoje em Ribeirão Preto uma ferramenta para trazer mais segurança no transporte coletivo. Foi instalado um botão de emergência nos ônibus para que o motorista acione em casos de violência, vandalismo, assédio e até mesmo manutenção do veículo. O botão de emergência nada mais é do que um pequeno display com teclado numérico que tem conexão direta com o centro de controle operacional, monitorado por agentes da RPMOB e do consórcio ProUrbana. A operação do equipamento é fruto de um sistema integrado entre as empresas e a Guarda Civil Metropolitana. A ferramenta une o sistema de rastreamento por GPS e as câmeras de segurança do veículo. É uma ferramenta de comunicação de todo o sistema de transporte de todos os motoristas com o nosso centro de controle operacional. A ideia é concentrar, padronizar, que seja uma comunicação efetiva e mais eficiente de todas as ocorrências que durante o percurso de transporte pode acontecer. Ele seleciona vários tipos de chamados como assédio sexual dentro do ônibus, acidentes mecânicos com o próprio ônibus, socorro médico, atraso de linha. Então são várias ocorrências de pontuais botões defaults dentro do sistema que ficou fácil acionar tanto o CCO quanto a RPMOB. Hoje nós temos um sistema dentro aqui do ProUrbano, no próprio Terminal Evangelina, que recebe todas as imagens captadas dentro dos ônibus. Nós temos quatro câmeras a bordo para monitorar também, ajudar a monitorar esse tipo de vandalismo, qualquer tipo de lotação. Tem vários tipos de ação com relação às câmeras. O display foi instalado no painel dos 204 veículos novos de Ribeirão Preto. Na prática, com apenas três toques, o motorista seleciona a opção de emergência e envia para a central de controle. O aviso chega para esse monitor com a ocorrência indicada. Daqui, ele já responde o motorista com orientações do que deve ser feito. E se for necessário, já aciona a Guarda Civil Metropolitana para atender o caso. Ele tem alguns botões pré-definidos que ele pode apenas clicar e essa mensagem chega efetivamente no centro de controle operacional, que é o nosso CCO. E ali surge um alerta dizendo se o botão é de emergência. Que tipo de emergência? É um assalto? É um vandalismo? Ah, não, nós estamos tendo um acidente que pode atrapalhar aquele horário, que pode atrasar aquele horário. Então, ele seleciona apenas um botão, um comando, aperta esse botão e chega um alerta no CCO, que vai tomar a devida providência. A proposta é trazer mais segurança, tanto para o passageiro, quanto para o próprio motorista. Só esse ano já foram registradas 101 ocorrências de vandalismo nos ônibus urbanos. Isso sem contar as famosas rabeiras, que são flagradas com frequência. O objetivo é que a resposta para esses atos seja dada o mais rápido possível. É uma questão de você saber que você está dentro de um transporte coletivo e, no entanto, esse transporte, ele te traz segurança e confiabilidade de que você pode ter o seu problema atendido. Então, se todos os passageiros que estão ali dentro daquele ônibus vão passar por um problema comum, se for um acidente, se for uma avaria, se for um vandalismo, ele sabe que ele vai ser atendido. Hoje, muita gente acabou migrando para outros tipos de transporte por conta também dessa segurança que tem dentro do coletivo. Então, a gente, dando essa resposta à população mais rápida e tendo o efetivo da guarda, dando suporte para nós do município, eu espero que isso tenda a diminuir e o transporte volte a ser um serviço de qualidade. Já está com a modernização de Euro 6, com menos carbonização para a população, ar-condicionado, carregamento por celular. Então, a gente espera que, com isso, seja uma ferramenta a mais para agregar o transporte para a cidade. Todos os motoristas foram treinados e receberam um guia orientando o uso da ferramenta. A ideia é que 100% da frota, que vai ser readequada, esteja equipada com o display até setembro desse ano. A frota tende a reduzir para 306 ônibus e esses 306 vão ter esse tipo de adicionamento com botão de emergência, que vai facilitar inibir as pessoas que, por ventura, tentam fazer algum tipo de vandalismo, ser pego de flagrante e a tendência é que diminua. Esse é o nosso maior objetivo e vai estar em sincronia dos três entes do município, tanto para o Urbano, RPMOB e GCM, recebendo informação em tempo online. E aí, mais rápida ainda deve ser a ação, dependendo do tipo de conduta do motorista acionando esse botão de emergência. Um ambiente mais seguro e moderno atrai cada vez mais os passageiros para o transporte coletivo. Quem depende do ônibus aprovou a ferramenta. Ah, eu acho por bem. É muito bom, porque é uma urgência, né, para a gente, né? Ótimo, melhor coisa que vocês fizeram. Ah, vai ter segurança, né, para as pessoas. Boa! Melhora para todos e traz mais segurança para a gente, para mim, para todos que dependem do transporte urbano, né? Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos do Núcleo de Jornalismo, Ricardo Macedo, advogado. Doutor, muito boa tarde ao senhor. Esse novo dispositivo no transporte coletivo vai se tornar importante ferramenta no combate à violência que preocupa demais passageiros e motoristas. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a você que nos prestigia. Vejam sempre qualquer situação, qualquer dispositivo, qualquer forma de aumentar a segurança do usuário a nós, enquanto cidadãos, sempre será bem-vinda. O único inconveniente, o único senão que eu ouso colocar aqui é, vem um pouco tarde demais. Nós vivemos momentos onde parece que nós precisamos passar pânicos para que depois busquemos a solução. E como é do conhecimento de todos, a prevenção ainda é o maior e o melhor remédio. Que esse botão do pânico, que essa situação venha como maneira de nos antecedermos a males futuros que poderão ocorrer. Ou seja, vem em boa hora, sim, um pouco tardiamente e com o intuito de ajudar o cidadão, o homem e a mulher de bem. Doutor, é um sistema integrado aí que coloca a segurança à disposição da mobilidade e do bem-estar, tanto de passageiros quanto de motoristas. Mas é uma tecnologia que ainda pode ser ainda mais aprimorada? Talvez esse seja o grande ponto. Esse primeiro passo foi dado, que nós não fiquemos estagnados diante somente deste recurso tecnológico. Ele não é a salvação para todos os males. Ele não é a chamada panaceia. Ele não é o herói de toda essa história. Então, isso tem que ser desenvolvido. A municipalidade, juntamente com as suas concessionárias, as suas permissionárias, as instituições policiais, em especial, aqui a nossa Guarda Civil Metropolitana, precisam, sim, fazer o uso e o bom uso de todos esses recursos tecnológicos que estejam aos seus dispores. Ou seja, nós precisamos também, com a ferramenta tecnologia, passarmos a melhor servir os nossos cidadãos. E isso, sim, de verdade, vem num momento adequado, um pouco tarde, como disse aqui, sendo até enfadonho, mas que venha para servir e proteger cada vez mais. E a que ponto essa novidade vai auxiliar aí a Guarda Civil Municipal Metropolitana a combater os delitos, principalmente no caso das rabeiras, né? Se espera aí uma resposta rápida e eficaz? Efetivamente, é o que nós esperamos, né? A nossa Guarda vem desempenhando um trabalho brilhante, já de muito tempo para cá, mas dentro dos recursos que lhes são oferecidos, né? Nós temos hoje uma Guarda Metropolitana com 240, no máximo 250 homens e mulheres, se não estou sendo aqui traído pela memória. E temos 700 mil habitantes, não é? É necessário aí, então, que agora, com a substituição do comando, que o nosso novo comandante, que é um homem de bem, um homem bem, com muito afinco na servidão da segurança populacional, lute para que o concurso seja aprovado e para que, efetivamente, abram próximos concursos nos próximos anos para aumentarmos o efetivo. Mas se espera que, com o recurso tecnológico, a Guarda possa intervir nos casos necessários, com a rapidez e a eficiência necessária, buscando pela intervenção ainda no estado flagrancial e conduzindo os infratores à presença do delegado de polícia para a efetiva prisão ou as medidas de polícia judiciária próprias que os casos exigirem. E o combate ao vandalismo, doutor, nos ônibus, deve continuar sendo intensificado? Até porque o usuário é o maior prejudicado nisso tudo, né? Infeliz de uma nação que precisa combater o vandalismo com tanta veemência, ou seja, isso demonstra falta de valores sociais. Vandalizar ônibus, o transporte público, vandalizar as unidades de saúde, onde as pessoas podem se tratar, vandalizar escolas, não. É de uma infelicidade muito grande. Uma nação que vandaliza, por exemplo, a sua educação não é uma nação próspera. Então, há que se ter o rigor da lei, sim, contra o vandalismo, não é? Prender em flagrante aqueles que estiverem vandalizando o transporte público das suas concessionárias, as suas concessionárias e dar a cada um aquilo que efetivamente lhe é devido. A gente está falando de vandalismo, mas a rabeira é uma outra prática comum que acarreta aí uma série de riscos. Inibir é outro grande desafio das autoridades? Sim. O que era no passado uma simples brincadeira, algo lúdico, não é? Quando se oferecia até uma carona àquele senhor de idade que estava com uma bicicleta, ou que era uma simples diversão para meninos e meninas, hoje se tornou também atos de vandalismo. É preciso combate. Se esses meninos e essas meninas estão pegando rabeira, eles deveriam estar minimamente ou praticando esportes ou na escola. Significa que nós temos uma carga de responsabilidade muito grande sobre os pais, pai e mãe dessas crianças, pai e mãe desses adolescentes que estão fazendo isso. Não obstante, a rabeira se tornou algo prejudicial à vida em sociedade. Se um menino desse se acidenta, causa acidente com outras pessoas, ou seja, isso tem que ser também severamente combatido pelas autoridades públicas, pela própria população que tem que auxiliar, que tem que denunciar, que tem que filmar, que tem que trazer para este telejornal, para que possamos noticiar, para que possamos comentar. E assim, e acredito que somente assim, faremos o nosso pouquinho na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Ricardo Macedo, agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Clube e a disponibilidade de sempre. Um abraço. Outro eu que os agradeço. É sempre uma honra.